Bom, houve esse recente episódio de vazamento de dados da Receita Federal, atingindo o vice-presidente nacional do PSDB, Eduardo Jorge, e mais três tucanos que estão ligados ao comando do PSDB. O que por si só já é lamentável, já que a Receita teria que garantir o sigilo, e pelo jeito não é capaz disso. Mas acho que vocês se lembram daquele episódio da Lina Vieira, que é ex-secretária da Receita Federal, que estava focando nos peixes grandes, estava fiscalizando bastante os grandes contribuintes, entre eles, as empresas da família Sarney. E aí, o que a maioria já lembra, ou pelo menos alguns, né, porque quem vai votar na Dilma provavelmente apagou isso da memória, ou nem ficou sabendo. A Dilma chamou a Lina Vieira para o seu gabinete, e teve uma reunião sigilosa, que ela nunca chegou a confirmar. Ela, a Dilma, claro. Então, nessa reunião, ela simplesmente pediu para acelerar a apuração sobre as empresas da família Sarney, e a Lina Vieira se recusando, já que tem que dar o mesmo tratamento para todo mundo, com o mesmo rigor, foi demitida pelo ministro Mantegas. E ficou por isso mesmo. Hoje a Dilma posa de boa moça. Então, essa é a tática do PT. E quem vai votar na Dilma, certamente ignora esse fato, ou tenta justificar de alguma forma, dando alguns argumentos irrelevantes, seja criticando o Fernando Henrique, seja fazendo vista grossa. Na minha opinião, uma pessoa que está aliada ao Sarney, e ainda dá um tratamento diferenciado para ele, ou para seu filho, ou quem seja, não merece a menor confiança. Agora, com esse episódio da Receita Federal, dá para ver que o PT não é um partido confiável. Isso é óbvio. E eu aqui não estou defendendo o Serra, ou mesmo o PSDB, porque eu já declarei meu voto, eu vou votar na Marina, então eu não estou nem do lado do PT, nem do PSDB. Se os petistas pensassem no Mensalão, pensassem nesses episódios de vazamento da Receita, pensassem na política internacional desastrada do Lula, pensassem na tentativa frustrada de controle da imprensa, no plano nacional dos direitos humanos, pensassem na ambiguidade da Dilma, quando fala em aborto, uma hora ela é a favor, outra hora, na frente da igreja, ela é omissa, não fala nada. Então, ela não assume uma posição. Você vê a diferença em relação à Marina. Marina é evangélica, e ela se posicionou favoravelmente a, por exemplo, um tema polêmico, união homossexual, porém foi contra o casamento homossexual. Isso irritou os homossexuais, porém, temos que reconhecer que a Marina, como evangélica, foi coerente, foi honesta, o que a Dilma não é, com certeza. Porque quem se omite na hora da questão do aborto, só porque a igreja está de olho, com certeza, não tem um posicionamento coerente e fixo, o tempo todo. Então, ainda dá tempo. Às vezes, eu vejo alguém pedindo dinheiro na rua, ou que seja uma pessoa ferrada na vida, e fico pensando se o sujeito vota no Lula, ou se votaria no Lula, ou na Dilma, diante daquela situação miserável, ficar pedindo esmola. Então, ou seja, não adiantou absolutamente nada o governo do Lula, já que as pessoas continuam pedindo dinheiro na rua, e, paradoxalmente, defendendo o Lula. E o pior é que eu já conversei com uma eleitora da Dilma, e o argumento que ela me deu foi que ela ia continuar a expansão, o inchaço do Estado, ia criar mais cargos públicos. Ou seja, a mente do concurseiro. Está viciada em concurso público, vou prestar concurso público e ser funcionário público. Não estou aqui, necessariamente, criticando. Se você é funcionário público, não estou fazendo uma crítica a você. Porém, eu, particularmente, sou contra o inchaço do Estado. Vejo que tem muita gente em cargos públicos, trabalhando pouco, ganhando muito, muitos benefícios, uma aposentadoria absurda, e a gente pagando. Então, basicamente, o Lula pensa assim. A lógica dele é, em vez de reduzir o Estado e promover eficiência, ele acha que tem que contratar mais gente, inchar cada vez mais o Estado, o Estado ser mais forte e blá, blá, blá. O que acontece na prática? Você tem muita gente trabalhando pouco, gastando muito e dando pouco resultado. E a Dilma vai seguir a mesma linha. Então, eu só tenho a lamentar. Se a Dilma vier a ser eleita, vou apenas lamentar e continuar observando o governo e criticando. Porque, na minha sincera opinião, o grande mérito, na verdade, da suposta estabilidade econômica do Brasil foi lá do FHC, lá no começo. Lá no real, e aí a inflação ficou controlada, e aí a coisa foi. O Lula apenas continuou. Eu não vejo um mérito no governo do Lula. Oito anos de Lula, e depois de oito anos, ele fala que vai tirar o povo da merda. Em oito anos, não conseguiu controlar as fronteiras, as armas continuam chegando, e as drogas também. Em oito anos, boa parte da população ainda depende de Bolsa Família, como se fosse algo para se orgulhar. Isso, Bolsa Família, na verdade, não é para ninguém se orgulhar. Mostra um sintoma da deficiência do Estado brasileiro. E fora um crescimento pífio do Brasil, se é que pode se chamar de crescimento, lembro da época que a Petrobras falava que a gente ia ser autossuficiente. Chegamos a tal autossuficiência, mas o preço do combustível ficou o mesmo. Então, de que adianta? Quem é que está ganhando com isso? A tolerância do governo Lula com a MST, MST derrubando o pé de laranja, um absurdo, e ainda tem gente defendendo isso. Então, uma série de coisas lamentáveis desse governo, e tem gente que apoia, talvez por ignorância. Não conhece o que é o governo Lula. Não lê jornal, não acompanha as notícias, não entende nada de economia, nada de política. Talvez nem saiba quem é o Sarney, né? A hipocrisia que era. Primeiro Lula contra Sarney, depois de mãos dadas. Lula contra Collor, depois de mãos dadas. Uma hipocrisia deslavada. Então, é isso aí. Se você vai votar na Dilma, você concorda com essa sujeira, essa hipocrisia. E eu só tenho a lamentar. Em um país onde o Lula tem 80% de popularidade, ou isso é um sonho, ou melhor, um pesadelo, ou chegamos ao fundo do poço.